Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro entrega hoje habitações populares a moradores de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No interior do estado, a cidade de Ipanguaçu terá mais acesso à água. E veja também, bolsas de mestrado e doutorado foram prorrogadas por seis meses. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São nove horas e quarenta e cinco minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está hoje no Rio Grande do Norte para anunciar medidas que devem melhorar a vida dos moradores da região. Uma das ações é a entrega de residências populares na cidade de Mossoró. E é para lá que a gente vai ao vivo agora falar com o repórter Paulo Leite. Paulo, bom dia para você. O presidente já chegou por aí? Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ainda não, mas deve chegar a qualquer momento. A informação que a gente tem é que o presidente já desembarcou e já está a caminho aqui do residencial. Bom, Mossoró é a segunda maior cidade aqui do estado, com cerca de 300 mil habitantes, quase 300 mil habitantes. Sua capital, Natal, tem mais habitantes. E eu estou mais especificamente no residencial que vai ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco são 18 blocos, como este aqui, de apartamentos. Ao todo são 300 apartamentos. Cada um desses apartamentos tem 39 metros quadrados. E se a gente levar em conta que cada família tem, em média, quatro pessoas, 1.200 pessoas devem morar aqui. Vão viver aqui famílias que têm renda de até 1.800 reais por mês. Esse é um dos residenciais e mais dois estão sendo construídos ali ao lado. Bom, a gente segue falando ao vivo, mas vai agora até Ipanguaçu, também aqui no Rio Grande do Norte, onde está ao vivo o repórter Carlos Molinari. Oi, Molinari, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Ipanguaçu, município de 15 mil habitantes do semiárido do Rio Grande do Norte, mais ou menos entre Mossoró e Açu, onde o presidente Jair Bolsonaro chegará por volta de meio-dia e 30. Aqui serão feitos várias entregas do governo federal à população. Uma delas é a perfuração de cinco poços na zona rural, que permitirá que a população capte água dos lençóis freáticos e não precisem mais usar os carros-pipas. Haverá entrega de 1.060 títulos de titulação de terra para assentados de programa de agricultura familiar, concessão de 750 créditos rurais também para essas famílias de agricultores rurais. Haverá também concessão de crédito para produtores, criadores de camarão, já que o estado do Rio Grande do Norte é responsável pela maior parte da produção nacional do camarão. E é um programa muito interessante aqui também, que é o Wi-Fi na Praça, que é levar a internet para comunidades rurais aqui de Panguaçu, com sinal forte, para o pessoal se conectar justamente na praça principal da cidade. Eu estou aqui na comunidade Angélica, é uma comunidade rural aqui de Panguaçu, e eu visitei a cidade de Panguaçu, conversei com moradores, e vi a expectativa deles pela chegada da água, pela perfuração do poço, pela chegada da água nas casas, e também a felicidade por estarem ganhando o auxílio emergencial nesses tempos de pandemia. Confira na reportagem. É sob um sol escaldante e temperaturas altas que o nordestino do semiárido ganha vida. Não é diferente em Ipanguaçu, município da região do Vale do Açú, no Rio Grande do Norte, distante 210 quilômetros de Natal. Muitos agricultores vêm para o centrinho vender sua produção. Eu planto corrente, feijão, milho, manga, lá no sítio do meu pai. A cidade é conhecida como capital nacional da banana, e neste período em que as crianças estão sem aula por causa da pandemia, as famílias dos alunos da rede municipal recebem um kit com frutas vindas da agricultura familiar. Atualmente, o burburinho na cidade de 15 mil habitantes é um só. Um projeto que fizeram sobre um poço profundo, que estou sabendo, por as redes sociais. Uma das grandes preocupações do semiárido nordestino é o acesso à água. Por isso, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca perfurou cinco poços na zona rural do município de Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte. Isso irá beneficiar centenas de famílias, irá facilitar a agricultura e a criação de animais. A vazão estimada dele, conforme nosso geólogo informou, é de 30 a 40 mil litros por hora. Então, assim, é muita água. Pelo tamanho da comunidade, seria 30 a 40 vezes mais do que a comunidade precisa. Seu Francisco mora com a família na comunidade rural Angélica, num lugar onde o índice de chuvas é escasso, os poços que acham água 140 metros do solo são a salvação. Estava maior por conta que o poço estava desmantelado. Aí não tinha como, porque era só no aperreio para esperar pelo carro-pipa. Aí ficava mais apertado. Mas agora, graças a Deus, está bem. Com o poço e o encanamento nas casas, os carros-pipas, que só vinham de 15 em 15 dias para encher as cisternas, vão deixar de ter utilidade. E quando a água chegar na casinha de pau-a-pique de Dona Joana, vai ser uma alegria. O Brasil ultrapassou o número de 2,6 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Nessa quinta-feira, o Ministério da Saúde fez um balanço das ações de enfrentamento à doença. Até agora, foram entregues mais de 241 milhões de equipamentos de proteção individual para garantir a proteção dos profissionais de saúde. 12 mil leitos de UTI foram habilitados, o que representa aí quase 100% da demanda. E a população indígena vai contar com internet para agilizar os atendimentos das comunidades. 438 pontos de internet serão instalados nos distritos sanitários especiais indígenas a partir de setembro. O Ministério da Saúde anunciou a medida durante a atualização das entregas de equipamentos e medicamentos contra a pandemia do coronavírus. Inicialmente, serão disponibilizados 438 pontos de internet com velocidade de 10 mega. E o objetivo do projeto é facilitar a comunicação com as comunidades de difícil acesso, visando trazer agilidade no atendimento à saúde indígena. Até agora, o Ministério da Saúde entregou aos estados mais de 10 mil ventiladores pulmonares cerca de 12 mil leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença, com investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Cerca de 1.300 centros de atendimento credenciados, além de 360 centros comunitários. É nesses locais onde se faz a triagem precoce da doença. 72 bilhões e meio foram repassados diretamente aos estados e municípios, sendo quase 20 bilhões voltados exclusivamente ao combate à covid-19. Foram realizados mais de 13 milhões e 700 mil testes de diagnóstico para covid-19 e distribuídos aos profissionais de saúde mais de 240 milhões de itens de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool. Sobre a disponibilização da vacina aqui no Brasil, a previsão é de que em janeiro de 2021 a população começará a ser imunizada. Nós aguardamos agora a assinatura do contrato entre Fiocruz e AstraZeneca, que deve ocorrer na primeira semana de setembro. O valor relacionado a essa medida provisória já se encontra disponível para Fiocruz. Ele inclui, então, aproximadamente, um pouco mais de 100 milhões de doses e a transferência tecnológica. E se espera que o insumo comece a ser entregue a partir de dezembro. E uma vez entregue a partir de dezembro, ele seja processado e chegue à população no mês de janeiro. Esperamos aí também que a partir de abril de 2021, ano que vem, a Fiocruz já tenha capacidade de produção interna da vacina. Uma nova linha de crédito vai atender profissionais liberais que trabalham como pessoa física e não têm renda fixa. Vamos saber os detalhes com Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, agora, com a sanção desse projeto pelo presidente Jair Bolsonaro, os profissionais liberais vão poder pedir empréstimos em instituições bancárias no valor máximo de R$ 100 mil, limitado a 50% dos rendimentos anuais declarados no Imposto de Renda 2019. A taxa de juros é bem razoável, 5% ao ano e o prazo de pagamento de 36 meses com carência. Cerca de 10 milhões de profissionais com nível técnico e superior que atuam ali como pessoa física vão ser beneficiados por essa linha de crédito, entre eles aí médicos, dentistas e também esteticistas. A medida é um socorro do governo federal que vai ficar disponível a esses trabalhadores até o fim da pandemia e é também uma ampliação do PRONAP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Renata, com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Bolsas de mestrado e doutorado foram prorrogadas por seis meses. A medida deve atender 20 mil bolsistas que tiveram suas pesquisas paralisadas por causa da pandemia. A notícia de que poderá ter a bolsa de estudo estendida por mais três meses animou a Fernanda. Saber que a gente vai ter um tempinho a mais, nossa, deixa a gente muito mais tranquilo. E fora que a bolsa, esse auxílio que a gente recebe, ela é, em sua maioria, toda a renda de um estudante de doutorado e mestrado. Porque você conseguir manter uma rotina de pesquisa de qualidade e trabalhar é quase impossível. Com a medida, será possível finalizar estudos e pesquisas paralisados por causa da pandemia do coronavírus. Em abril, a CAPES já havia permitido a prorrogação excepcional das bolsas por três meses. Agora, ampliou o prazo para até seis meses. Esta é a segunda medida nesse sentido adotada pela CAPES, desde o início da crise sanitária. A prorrogação já beneficiou mais de 20 mil alunos de cursos de mestrado e de doutorado. Neste ano, a CAPES já concedeu mais de 92 mil bolsas de mestrado e doutorado. Além dessas, mais 2.600 foram criadas em abril para apoiar projetos de pesquisa e formação voltados para o enfrentamento da Covid-19. Os estudantes recebem recursos que variam de R$ 1.500 a R$ 2.200 por mês durante o período de pesquisa. Em época normal, a duração de uma bolsa é de até dois anos para mestrado e até quatro anos para doutorado. Desde abril, uma medida provisória permite que escolas e universidades fiquem dispensadas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos este ano por causa da pandemia. Agora, essa flexibilização foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e virou lei. A Lei da Educação prevê o mínimo de 200 dias letivos anuais, mas com atividades presenciais suspensas por todo o país por causa da pandemia. Cumprir essa meta ficou difícil. Na casa da Carolina, as aulas online tomam boa parte do dia do Nicolas, de nove anos. Para ela, a flexibilização da regra veio em boa hora. Acaba sendo uma coisa necessária nesse momento. Não é o ideal, mas é necessário. De acordo com a nova regra, que só vale para este ano, as escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo, no mínimo, 800 horas de aulas por ano. Já as universidades precisam respeitar a carga horária de cada curso. Para todas as faixas de ensino, as aulas podem ser distribuídas no calendário, usando, inclusive, dias letivos do ano que vem. Não é necessário estender o ano nas escolas particulares, especialmente, que não pararam, estão fazendo o ensino remoto, estão fazendo na casa das pessoas. Era possível cumprir o calendário com um pouco mais de horas por dia, sem ter que cumprir os 200 dias. É uma lei que visa possibilitar o acesso à igualdade do ensino em todo o país e busca também estabelecer, então, essas diretrizes para que a União, juntamente com estados e municípios, possam buscar essas soluções. Nessa quinta-feira, a Câmara dos Deputados decidiu manter o veto presidencial a reajustes salariais de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Em nota, o Ministério da Economia elogiou a decisão e afirmou que a possível derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro traria graves consequências para as contas públicas, em especial de estados e municípios. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri